O governador de Goiás anunciou novos concursos para 2022 com mais de 2 mil vagas. E os interessados já estão no ritmo intenso de preparação. Veja na reportagem. O tão esperado anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado através das redes sociais. Serão oito certames e mais de 2 mil vagas já para o próximo ano. Ficou interessado? Então confira as oportunidades. Na área de segurança pública são quatro concursos com previsão de 1.565 vagas. O primeiro, em maio, irá contratar 720 soldados e 150 oficiais da PM. Em julho, a oportunidade será para o corpo de bombeiros, 140 soldados e 20 oficiais. Ainda em julho, o terceiro concurso da segurança pública irá selecionar 20 auxiliares de autópsia, 10 peritos e 35 médicos legistas para a superintendência da Polícia Técnico-Científica. Em outubro, a DGAP deve contratar 350 agentes, 100 escrivães e 20 papiloscopistas. Além desses, há previsão de concurso na SEAD para contratar 329 analistas para o Poder Executivo. Em abril, a Procuradoria-Geral do Estado vai selecionar 32 procuradores. De acordo com o governador, a Secretaria de Economia vai impulsar 28 auditores fiscais aprovados em concurso público no final da gestão passada. A UEG vai selecionar 94 docentes para aulas de medicina e também haverá concurso público para 10 gestores de engenharia da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Notícia que chega após anos sem concurso a nível estadual. É muito bom para a gente e também para a população em geral. São mais oportunidades de emprego, principalmente o pessoal da área de segurança pública. A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças. Antes, as salas dos cursinhos preparatórios eram lotadas. Hoje, a realidade é bem diferente. O online tomou o lugar do presencial, mas mesmo assim, a preparação dos concurseiros continua a todo vapor. Não pode perder o ritmo, jamais. São concursos difíceis, mas mesmo com um pouquinho da dificuldade aumentada com a pandemia, acaba que a gente tem que se virar, tem que se desdobrar e pegar um pouquinho mais firme. Nessa época de desemprego, esse anúncio da volta de concursos traz esperança para muita gente. A Estela é estudante do último período do curso de Direito. A jovem de 21 anos começou a se preparar esse ano. A área dela é da segurança pública, especificamente a agente da Polícia Civil. Ela conta que com o anúncio do concurso já para o ano que vem, os estudos serão intensificados. Sai bem mais específico o edital, então o foco é bem maior. Na faculdade eu estagiei em uma delegacia, delegacia de Sandro do Rio Canedo. E foi muito bom, me apaixonei pela área, gostei demais. E eu falei, esse é o meu concurso, é isso que eu quero para a minha vida.